Há muitos artistas e ainda recentemente acompanhei uma entrevista do mestre Dengui aqui na Platina FM, no programa Artes Cruzadas. Dengui falou que existe no mercado angolano um certo grupinho que tenta fechar algumas portas em favor de outros. Tem a mesma visão? Portas que tentam fechar... O Dengui diz que no mercado angolano existe um nicho, um número reduzido de pessoas que fecham certos canais, TV ou a mídia no geral e alguns concertos fecham as portas para uns e favorecem outros. Já entendi. Angola é um país africano. Nós mesmo, negros, por natureza, somos muito, mas muito invejosos. Somos invejosos por natureza. Pessoas que... Ele já tem casa. Ele já tem casa. E não tem uma, tem duas. O amigo que ele anda com ele que está aqui, não tem casa ainda. Mas se lhe aparecer uma oportunidade de concorrer mais para uma outra casa, ele não vai priorizar o amigo que não tem. Está percebendo, né? Ele vai ter mais uma casa. Quer dizer, ele vai ter três. O angolano... Eu concordo com o mestre... Mestre Dengui. Mestre Dengui, concordo com ele, né? Quando ele diz isso. Por quê? Porque aqui as pessoas são invejosas. Aqui as pessoas querem sempre eles. Querem sempre os seres mesmos. Aqui o poder vicia. Aqui é tudo. E é tudo eu, eu, eu. Eu tenho que ser eu, tenho que ser eu, tenho que ser eu. Tudo é eles. E... Fecham sim algumas portas. Só por não irem com a tua cara, mano. E eu também já aconteceu comigo. O que aconteceu contigo concretamente? Não fui com a cara desse brada, mano. Não fui com a cara desse brada. Já foi barrado em alguns eventos assim, de grande dimensão, ok? De grande dimensão mesmo. Já foi barrado. Eu não aceito me faltar em respeito. Ok. Derrota. Prefiro luta. Me denigrirem. O que aconteceu? Vai lá. O que aconteceu de concreto? Bem. Muitas coisas na minha vida. Muitas coisas na minha vida. Agora não sei o que... Mas uma, assim, marcante. Não. Na linha aqui da nossa conversa. Das barreiras que são criadas. Diz que... Não, as barreiras é assim. Poucas vezes aconteceram comigo. Poucas vezes fui barrado. Principalmente nessa fase que eu agora sou uma pessoa influente. Mas qual foi a barra assim que a Teuso marcou? Não me lembro. Uma barra que me deixou mesmo bem marcante. Não, não me lembro. Não me lembro de ter se barrado de forma... Tão visível, né? Tipo, eu tô a chegar, para, para. Mostra pra entrar, alguma coisa. Uma regra de segurança. Isso aconteceu várias vezes. Se não, barra mesmo de tipo, que me deixou... Que me fez perder alguma coisa. Não, não me lembro. Você está na Platina. Não, não me lembro. 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 O que é isso?